se não quiser Vai só trabalhar O que? não foi ai foi o outro vai só trabalhar vai só trabalhar sabes quem é esse outro? não sei quem é Vamos lá. Vamos lá. Inhibitor iniciado. Faltan 10 segundos. 5 segundos para la inserción. Refuercen la vigilancia de las bombas. Los refiles tienen un CEDAC. Objetivos detectados. ¡Atención! El enemigo ha encontrado una bomba. ¡Atención! 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 Los atacantes han localizado una bomba. Queda el último atacante. Los defensores eliminaron a los atacantes. ¡Atención! 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 Debemos localizar una bomba. El drone ha localizado una bomba. 10 segundos 5 segundos para la inserción Vayan a la posición de la bomba y neutralicenla 5 segundos para la inserción 5 segundos para la inserción 6 segundos para la inserción 6 segundos para la inserción 6 segundos para la inserción O SEDAX está em linha e funcionando. Queda um dos inimigos. Provisão dos inimigos. Liberdade para um dos inimigos. Amém. 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 Quedan 10 segundos. Faltan 5 segundos. Los atacantes han localizado una bomba. Caleibrando o compresor de aire. Listo. Barricada, puertas! Recargo, cubridme! Comprisos detectados. S.D.A. activo en el sector. Suédo Your measures. Car следor. Toad. Custoddid 마! Car, Smash! Stocks bugged. Wink! Configure! Vou cobrar o cargador! Tem um inimigo aliado em pé. Um inimigo. Um inimigo. O inimigo foi localizado uma bomba. O que é isso? Vitoria dos defensores. Enemigos eliminados. Bom trabalho. Vitoria dos defensores.